Madureira Eu não sou Neymar, mas jogo bola A mulamba da chora A bacalhada chora no Maraca Eu não sou Neymar, mas jogo bola A tricolada chora A cachorrada chora Sou rodeiro, sou lindoso Me campo do Madureira Se lida do Carioca Aqui não tô de bobeira Semer grande passa mal Quando tem falta pra mim Eu me tô lá na gaveta Porque comigo é assim Sou Rodrigo Lindoso Rodrigo Lindoso Rodrigo Lindoso Sou Rodrigo Lindoso Eu não sou Neymar, mas jogo bola A mulamba da chora A bacalhada chora no Maraca Eu não sou Neymar Quem será que vai sair, hein? Será o Tricolor? Será o Vasco? Será o Flamengo? Será o Botafogo? Não sei, hein? Sou Rodrigo Lindoso Rodrigo Lindoso Rodrigo Lindoso Sou Rodrigo Lindoso Sou Rodrigo Lindoso É, hein? Obrigado.